O arrombamento foi nesta agência do Banco do Brasil, localizada na avenida Jockey Club, na capital Terezina. Os criminosos observaram toda a movimentação de funcionários e de clientes, até executarem durante a madrugada o arrombamento. Segundo informações, os criminosos foram audaciosos. Eles invadiram a agência bancária aqui, cortaram a fiação elétrica e foram direto para o caixa eletrônico. Ainda não se sabe se os bandidos conseguiram roubar algum valor. O certo é que os clientes ainda estavam muito assustados na manhã de domingo. As portas da agência bancária ficaram fechadas durante todo o final de semana, o que causou transtornos aos clientes. Muitos deles ainda não sabiam da ocorrência e lamentaram bastante. Estava precisando sacar um dinheiro, hoje cheguei aqui e estava com o sistema fechado. E eu não estou sabendo o que foi que aconteceu. A polícia está realizando diligências para prender os acusados. Nós tentamos obter mais informações com um dos vigilantes que estava de plantão. Ele não pôde nos passar mais detalhes sobre o caso, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Não é a primeira vez, né? Eu trabalho em um escritório aqui próximo e a gente está sempre sabendo até de assalto das pessoas saindo, tiroteio. Certo dia a polícia esteve aqui e pegou algumas pessoas que faziam parte do assalto, inclusive nas esquinas, para passar a informação de quem sai do banco. Então realmente eu tenho evitado esse banco durante a semana, porque está complicado. Obrigado.